Agora, eu vou fazer o cobertorzinho da bonequinha de linha Anne. Continuo usando a linha Anne, mas eu vou usar agora uma agulha de 2 milímetros. Antes, eu estava usando uma de 1,75. Essa daqui também é da Clover. Se for usar uma agulha brasileira, talvez seja bom usar uma de 1,75 milímetros. Por que eu estou usando uma agulha maior? Porque eu quero que o ponto fique mais abertinho, porque agora vai ser um cobertor, né? Vai ser tipo um saco de dormir, sabe? Então, eu vou dar aqui um nozinho, corretiço, vou pôr minha agulha dentro. Vou fazer 21 pontos, podem ser soltinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, ok? Tenho aqui 21. Então, eu vou saltar o primeiro ponto e vou no segundo fazendo pontos baixos. Um por ponto de base. Agora, então, eu vou fazer 20 pontos baixos, né? No total, tá bom? Então, eu terminei meus 20 pontos. Então, agora, eu quero fazer um total de 56 carreiras de 20 pontos baixos. Onde eu vou ir, voltar, ir, voltar. Então, eu fiz 20 pontos aqui. Vou fazer uma correntinha. Vou virar meu tecido do lado contrário e vou começar a fazer pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior. E vou fazendo isso, sempre com uma correntinha pra virar. E sempre pegando os pontos da extremidade. Então, é isso. Eu vou e volto, vou e volto, até completar 56 carreiras. Então, eu vou terminando essa carreira aqui, ó. Fazendo os últimos pontos. Penúltimo. E esse é realmente o último. Olha só, a gente tem que pegar a beiradinha, tá bom? Ao pegar, vocês podem verificar se tem o Vzinho aqui, que mostra o ponto em si, o ponto inteiro. Então, faço meu ponto baixo. Faço uma correntinha, viro e vou, ó. Abaixo do ponto baixo, eu já faço um. E vou continuar. Mais uma carreira. Tá? Então, eu tenho que ir, voltar, ir, voltar, até completar 56. Então, eu fiz 56 carreiras de 20 pontos, indo e voltando. Aí, o que é que eu faço? Eu faço uma correntinha e corto a linha. Aí, eu vou contar 13 carreiras. Então, um, dois, de cima pra baixo, tá? Terminei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E marco aqui, porque eu vou dobrar e costurar aqui. Marco dos dois lados, tá bom? Então, eu vou... Costurar aqui, fazendo pontos baixos. Então, eu vou pegar uma outra linha de outra cor. Vou fazer um nó corrediço. Pôr minha agulha dentro. Vou colocar aqui no primeiro ponto. E vou colocar aqui, ó. Onde está marcado. Aqui, eu vou começar a fazer pontos baixos. Então, um ponto baixo. Aí, no espaço seguinte, eu vou fazer outro ponto baixo. No espaço seguinte, na frente, e seguinte, atrás. Outro ponto baixo. E vou descendo com pontos baixos até chegar aqui embaixo, tá bom? Então, tô chegando aqui no final, faço o último ponto. Aí, vai sobrar só a esquininha aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui. Aliás, na esquina eu faço dois, tá? Em todas as esquinas, vou fazer dois. E vou continuar aqui por baixo. Fazendo um ponto baixo em cada duplinha aqui. Que, na verdade, pega na frente e atrás. Até chegar ali no finalzinho, tá bom? Cheguei aqui na outra esquina, onde eu vou colocar... Olha só. Vou colocar dois pontos aqui na esquina, tá? E aí, vou subindo também. Ponto da frente com ponto de trás. Fazendo pontos baixos. Até chegar aqui no espaço marcado, que vai ser preso junto com o último ponto da frente. Então, eu estou chegando aqui no final. Vou pegar esse ponto daqui com um ponto antes do ponto marcado, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui. E agora, eu tenho só uma linha pra pegar aqui, tá vendo? Vai ficar muito frágil. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esta linhazinha aqui, junto com essa, tá bom? Pra dar mais firmeza pra esse ponto. E vou colocar aqui onde foi marcado. Tiro meu marcador. E aqui, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou subir fazendo pontos baixos, sem, claro, sem precisar emendar em nada. Só seguindo a margem aqui. Vou aproveitar pra prender esse fio aqui, ao ir tecendo, até chegar aqui na esquina. Onde eu vou fazer dois pontos. No ponto da esquina. Então, o próximo ponto que eu vou pegar, ó. Tá, pego esse aqui, o seguinte é esse. E eu tô deixando esse fiozinho aqui no meio, pra que ele seja preso, tá bom? Enquanto eu vou fazendo o meu arrematezinho de pontos baixos, tá bom? Olha lá, tô deixando o fio ali no meio, tá bom? Olha aqui, então, tá faltando o meu último ponto aqui. E eu vou considerar o da esquina, essa correntinha aqui, tá bom? Essa correntinha é que é o último. E eu vou pôr dois pontos nesse da esquina, nessa correntinha da esquina. Aí, agora, eu vou continuar pegando as correntinhas. Não é correntinha, é a parte de cima do ponto, né? Do último ponto. Feito. Vou lá, continuando, prendendo o meu fio, porque o meu tá compridinho. Até chegar lá na outra extremidade, tá bom? Então, eu tô chegando aqui na esquina, onde eu vou colocar dois pontos baixos. Um e dois. Segurando esse fio para cá. Agora, eu começo a descer aqui, também prendendo este fio, que foi o fio do acabamento, da última carreira. Da última carreira. Então, eu vou descendo, prendendo esse fio. Então, agora, vou fazer aqui o último ponto. E eu vou cortar minha linha e fazer um arremate aqui. Pegar a minha agulha, pôr no fio. Vou passar por dentro desse primeiro ponto. Vou voltar com esse fio pra dentro de onde a linha tá saindo. Deixa eu te mostrar aqui melhor. A linha tá saindo daqui, tá vendo? Eu vou colocar a agulha lá de novo. E vou voltar com ela pra trás. Peraí, deixa eu passar ela aqui primeiro. Pronto. Aí, ficou com a aparência de ponto, né? Agora, eu vou passar a linha... Ai, peraí. Esse aqui, eu vou ter que colocar pra dentro no minuto. Em um minuto, em um minuto. Pronto, coloquei aqui. Vou passar de novo. E vou dar uma caminhadinha com esse fio pra lá. Peraí. Passar aqui dentro desses fios verdes. E vou escondendo aqui assim, tá? Esse daqui também, eu vou esconder. Vou passar ele por aqui assim. E vou descendo com ele. Então, eu coloquei primeiro a agulha, depois eu ponho o fio na agulha. Eu vou passar ao longo do máximo que eu puder, tá bom? Então, ficou assim. É um envelopinho com uma parte maior aqui arrematada ao redor todo. Escondi os fios aqui atrás. Atrás não tá muito maravilhoso, mas o que importa é que a frente tá fofinha. Eu vou colocar minha bonequinha aqui dentro pra dormir. Ai, gente, que coisa mais linda. Olha só. É a caminha dela. É o cobertorzinho dela. Não ficou lindo? Ah, ficou muito lindo. É a caminha dela.